A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que alguns dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus pede silêncio, porque a fé na sua pessoa e na sua salvação, não deve passar através da propaganda, Não, tem que ser convicção pessoal de alguém que começa a andar com Jesus e segui-lo, Para depois poder dizer, tu és o Cristo de Deus. Recomecemos a caminhar com Ele, a percorrer as suas estradas, transformirmos a nossa própria vida em seguimento de Jesus. De tal forma que, cada vez mais, poderemos dizer que Ele é o Cristo de Deus e ajudar outras pessoas a acreditarem e a se aproximarem dEle. É palavra de vida eterna. De tal forma que, cada vez mais, poderemos dizer que Ele é o Cristo de Deus e o Cristo de Deus e o Cristo de Deus.